E a gente começa falando sobre queda de juros, né? Depois de muita falação, um cobra do lado, outro falando que não tem jeito do outro, enfim. O governo agora tá comemorando o primeiro corte na taxa de juros após três anos. Essa queda foi de meio ponto percentual. A redução da taxa deve, inclusive, baratear financiamento de imóveis, automóveis e até eletrodomésticos, né? Inclusive, Caixa e Banco do Brasil resolveram reduzir os juros do crédito consignado para os beneficiários do INSS. Eita Mundinho, eu quero começar com você, esse tema que a gente falou tanto nos últimos dias, né? O governo comemorou essa queda de meio ponto. Havia uma perspectiva ali de um corte um pouco mais conservador de 0,25. Mas, inclusive, o presidente do Banco Central votou por esse corte maior, né? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Você citou o ponto principal dessa decisão de ontem. Porque o presidente, ele é o voto de Minerva. Então, o placar estava empatado, o placar de decisão, disputa nos pênaltis, 4 a 4. E ele votou ao lado de Galípulo e do outro indicado, do presidente Lula, Ailton, esqueci o nome, que é o diretor de fiscalização. Então, ele desempatou a favor de um corte um pouco maior de meio. E, além disso, houve uma preocupação muito grande do Banco Central em sinalizar que os próximos cortes serão dessa magnitude. E que haverá parcimônia para tirar esse oba-oba do mercado e começar a pressionar por um corte de 0,75 ou por algo maior. E isso é bom. Pacifica o Brasil. E o Brasil precisa de paz na economia. Existia um ambiente para um corte de meio. Foi um corte mais ousado, sim, dentro do conservadorismo do Banco Central. Tanto é que o placar estava empatado em 4 a 4, com dois votos a favor de meio, vindos dos novos membros. Se eles não estivessem nessa reunião, com certeza a decisão teria sido de 0,25. Mas mostra um diálogo muito bom do Banco Central. Aquela ponte que o Galípulo prometeu fazer, pode ser que ele tenha colocado... Ele tenha trazido à reunião do Banco Central o programa do governo, ou intenções do governo, no sentido de... O grande problema é o fiscal, é o gasto público. Então ele pode ter convencido a diretoria do Banco Central, os membros do Banco Central, e até o presidente, né, o Roberto Campos Neto, de que está havendo, sim, um rigor fiscal, uma preocupação com o fiscal. Esse é o grande calcanhar de Aquiles. Mas foi muito bom. O Fernando Haddad, eu repito, eu tenho elogiado o ministro aqui, que ele tem que fazer um trabalho muito bem feito, de diálogo entre o técnico e o político. E prevaleceu ontem a decisão técnica, mas houve conversa, houve diálogo, houve conversa política também, mas a decisão foi técnica. E aqui fica feio, né, os ataques que o presidente Lula fez ontem, antes da decisão ao Banco Central. Que o Banco Central continue independente, que o diálogo permaneça, e que a gente torça sempre para que o melhor seja feito para o bem do Brasil na hora certa. Eduardo Costa, essa queda de meio ponto aí, percentual, na taxa básica de juros, né, que pode parecer um pouco longe do dia a dia das pessoas, mas isso vai diretamente ali nos financiamentos, enfim. O crédito fica um pouquinho mais barato, para a gente tentar resumir a grosso modo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Primeiro, é preciso dizer isso, né, que juros mais baratos significa uma vida menos custosa para quem tem menos. E juros mais baratos desanima o cara de botar o dinheiro lá no banco e faz o cara trazer o dinheiro para a produção, para gerar emprego, que é tão importante. Agora, ô Júnior, sempre que tem uma decisão do Banco Central, nessa reunião do Copom, o que a gente mais ouve dizer é o seguinte, agora é esperar a ata da decisão para ver não sei o que, não sei o que. Eu acho que não. O que mais me interessou nessa decisão é o ministro da Fazenda do Brasil. Assim como a Rita, eu também tenho ressaltado aqui a importância do jeito do Haddad de comandar a economia. Ele, antes da reunião, destacou que esperava a compreensão do Banco Central, numa homenagem não apenas ao governo, mas ao Congresso Nacional, que está participando do esforço para colocar o Brasil nos trilhos. E depois da decisão de ontem, por ouvir o Haddad, a primeira coisa que ele disse foi que continua respeitando e muito o presidente do Banco Central, que sabe da seriedade dele, etc. Ou seja, o Haddad se desgarra desse nós e eles, dessa radicalidade que só faz mal para o Brasil. Ele está conversando com todo mundo, indicando o caminho. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos gerar emprego, vamos na paz. Ou, na boa, viu? Na boa. Boa surpresa. Ah, eu já sabia que ele era um cara bom, né? Eu entrevistei aqui quando era ministro da Educação, um cara de técnico, um cara assim bom, bom de trato e tudo. Mas o Haddad joga por terra uma teoria que eu acumulei de décadas, de que existem cargos que são técnicos. Se você me perguntasse, dez anos atrás, quem deve ser muito técnico? Especialmente, pelo menos, de nada. Ô, Lucas Ragazzi, sua análise aí dessa queda de juros, havia ali uma dúvida. A queda ia existir, a Rita vinha falando durante os últimos dias, a dúvida era se era 0,25 ou 0,5 ou, enfim, meio ponto percentual. E o Banco Central optou aí por um corte um pouco maior de juros. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. O Haddad é economista. O Haddad foi professor da USP, tudo, em economia também, mas é um grande político habilidoso também. Juntou as duas coisas. E educador, né? E educador. Uma questão que faltou muito ao ministro Paulo Guedes, né? Que fez uma gestão muito importante pro Brasil, mas talvez tenha faltado essa veia ali de política, né? E é lógico que o contexto do Brasil, na época, não ajudou o Paulo Guedes. Sobre essa decisão de ontem, muito boa, não vou me alongar tanto, acho que a Rita e o Eduardo já completaram bem o comentário, mas só fazer uma pontuação. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não cedendo a populismo, não cedendo a pressão de partido nenhum, não cedendo a pressão de militante de rede social, tá fazendo a condução aí da taxa de juros de forma condizente com a segurança que o Brasil precisa. O Banco Central continua independente, é o primeiro corte em três anos, ou seja, mesmo durante o governo Bolsonaro, que tinha exigência ali, tinha pressão também, por conta da eleição e tudo, se manteve firme, controlou a inflação no Brasil, que siga assim agora. Ô, Malco Camargos, toda essa movimentação em torno da decisão técnica do Banco Central e também as questões políticas que envolvem essa decisão, tanto Rita como Eduardo e Lucas, lembraram a atuação do ministro Fernando Haddad, que tenta colocar panos quentes e deixar um mais amistoso, enquanto que o presidente Lula ainda segue dando pancada. Bom dia pra você. Bom dia. A pressão é necessária, Júnior. E, como aprendi com você, de novo vale a frase, antes tarde do que mais tarde. A pressão não vinha só do governo do presidente Lula. É bom lembrar, Haddad é nomeado pelo presidente Lula. Haddad segue ordens do presidente Lula. Haddad cede o comando do presidente Lula. Então, não podemos separar o mérito do Haddad e deixar o presidente Lula como se não tivesse responsabilidade por isso. É também responsabilidade do presidente a ação do Ministério da Economia, ou é principalmente responsabilidade do presidente a ação do Ministério da Economia. E a pressão não foi só do governo. O setor produtivo em peso do Brasil pedia essa redução. O próprio Rubens Menin ontem também colocou no seu Instagram a necessidade da queda de meio ponto percentual. A pressão era da sociedade, era do setor produtivo, era do governo. Por quê? Porque afeta a todos nós. Nós todos sabemos o custo que tem a taxa de juros para a compra de bens duráveis. Está muito mais difícil, agora vai ficando mais fácil, de comprar casa, de comprar carro, de comprar geladeira, de comprar fogão, etc. E isso move a economia. A economia estava parada ou com muita dificuldade por causa do valor da taxa de juros. Eu estou, Júlio, na semana da fraternal discórdia. Ontem eu discordei da Rita, hoje eu quero discordar do mal. Por favor. Claro que o respeito é a posição do mal. Mas eu quero dizer para você, Mal, que eu separo sim o Haddad do Lula. Porque o Lula está indo para o mesmo caminho do Bolsonaro. Se não segurar, se não puser freio naquela boca dele, ele estraga tudo. O Bolsonaro estragou tudo que o Guedes fez. O Lula vai estragar o que o Haddad faz. Aqui, turma, vamos virar o tema. Oi, Júnior. Oi? Só rapidamente, a taxa continua extremamente elevada. Então é necessário agora uma reforma tributária e um arcabouço fiscal críveis para que a gente entre num processo de crescimento sustentável e de um ciclo de corte de juros. Ô, Rita, mata a curiosidade do Duarte Costa aqui. Você não concorda comigo, não? Que o Bolsonaro estragou tudo o que o Guedes falava, falando bobagem, mas... Ô, Eduardo, ainda bem que o Lula tem o Haddad. Ainda bem que o Lula escolheu o Haddad. Ainda bem que o Lula nomeou o Haddad. Entre todas as possibilidades possíveis, ele escolheu o Haddad para cuidar da economia. Ou seja, é a escolha pessoal do presidente. Ô, Mal, o dia que você for na Grécia, procura o Lula lá. A Grécia